A Inconfidência Mineira Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo mais que especial. Caso você ainda não tenha visto o primeiro vídeo dessa semana, que foi sobre o Ciclo do Ouro, eu estou aqui em Ouro Preto pra conhecer um pouquinho mais do meu estado, do meu país, Minas Gerais, e também pra contar pra vocês um pouquinho da importância dos eventos que aconteceram aqui. E o vídeo de hoje não poderia ser de outra coisa. Hoje a gente vai entender o que foi a Inconfidência Mineira, que foi um movimento que aconteceu em 1789 e vai mudar pra sempre a história do Brasil. E o que estava acontecendo no Brasil era que a gente estava passando aqui, no início do século XVIII, pelo Ciclo do Ouro, que foi a euforia gigantesca, que foi descoberto muito, muito ouro e muitos metais preciosos aqui em Minas Gerais. Veio um tanto de gente pra explorar aquilo tudo. Só que assim, o ouro era finito, né? Uma hora ia acabar, apesar de que Minas Gerais tinha fama de ter ouro pra tudo quanto é lado, de que o ouro era infinito. Inclusive, os portugueses acreditavam sim que o ouro era infinito, que nunca ia acabar e tudo mais. E nisso tudo, aqui em Minas Gerais se desenvolveu bastante, né? Inclusive, essa cidade que antes se chamava Vila Rica, né? Que hoje a gente chama de Ouro Preto, era a maior cidade da América Latina, era uma cidade gigantesca, onde morava não só uma elite econômica do Brasil, mas também uma elite intelectual. E a cidade era muito desenvolvida e tudo mais. E o que aconteceu foi que, no final do século XVIII, esse ouro começou a acabar, começou a diminuir a quantidade. E o rei de Portugal, Dom João V, na época, não acreditava que isso tudo estava acontecendo, porque o ouro estava acabando. Ele acreditava que a arrecadação do Estado estava diminuindo, porque o pessoal estava roubando o ouro. Ele nunca acreditou que o ouro fosse acabar. Então, ele começou a ser ainda mais rígido com a cobrança de impostos aqui em Minas Gerais. Então, primeiramente, a forma de imposto que era usada, que era o quinto, né? Recolher 20% do ouro que as pessoas tinham. E depois, eles tocaram a captação por uma quantidade mínima de imposto que tinha que ser paga por ano. Então, Portugal definiu que, por ano, a Capitania de Minas Gerais tinha que pagar pelo menos 100 arrobas de ouro para a coroa. E até 1766, todos os anos, Minas Gerais conseguia pagar esse valor. Porém, a partir daí, eles começaram a não conseguir chegar à taxa mínima. E, realmente, tinha uma quantidade gigantesca de contrabando, não vamos mentir, mas o ouro, de fato, já estava em fins de acabar, já estava quase chegando ao fim do ciclo do ouro. E aí, acabou que, no início dos anos 1780, começou um babado fortíssimo, um boato de que a coroa ia decretar a derrama. A derrama é quando os níveis de imposto não chegam no mínimo necessário, a coroa portuguesa tinha o direito de decretar essa derrama, que é a taxação obrigatória, a taxação à força dos impostos, pegar os impostos à força. E isso podia, por exemplo, entrar na casa das pessoas, pegar o que as pessoas tinham. Quem é que está aí na minha casa querendo roubar? Aparece aí! E, obviamente, a ameaça da derrama, a ameaça disso tudo acontecer, foi uma coisa que desagradou a elite aqui de Minas Gerais, né? Desagradou os militares, a elite intelectual, as pessoas ricas que moravam aqui. Então, acabou que muita gente começou a conspirar para tentar mudar a situação a partir dessa ameaça. E, a partir daí, vai começar o que a gente chama de conjuração ou inconfidência mineira, porque um grupo de clérigos, intelectuais, a elite aqui de Minas Gerais, começaram a se juntar em algumas reuniões secretas em casas que tem aqui nas redondezas para discutir uma proposta de acabar com essa situação. Eles queriam transformar Minas Gerais em um estado independente do resto do Brasil. Eles começaram a planejar tudo isso. Então, eles já pensaram que a capital seria a cidade de Mariana, que é aqui pertinho. Eles planejaram que o governo seria uma república. Só que, assim, é importante a gente ressaltar dois aspectos. Primeiramente, que os Inconfidentes não queriam a independência do Brasil, porque naquela época, no século XVIII, o Brasil ainda não tinha uma identidade nacional bem definida. E, além disso, os Inconfidentes não chegaram a um consenso em relação à questão da escravidão. Muitos queriam a abolição da escravidão nesse novo país que eles queriam fundar. Mas é importante lembrar que a maior parte dos Inconfidentes era parte da elite. Então, a maior parte deles tinha escravos e não queria o fim da escravidão. E eles fundaram também o que seria a bandeira desse novo país. Eles fizeram uma bandeira que tinha no meio um triângulo, que no início era verde, mas depois se tornou um triângulo vermelho, com escrito em latim, liberdade, ainda que tarde. Que é um escrito que vem de um poema do Virgílio, né? Que foi um poeta aí da época do Império Romano. E que resume muito bem o que eles acreditavam, né? Eles queriam a liberdade em Minas Gerais, ainda que fosse tarde. Então, foi mandado para Minas Gerais um novo governador, que era o Visconde Barbacena. E ele não só era muito mais rígido que os outros governadores, como ele também veio para cá com ordens expressas de decretar derrama. Que tista aí! Então, mais ou menos em 1788 e 1789, que foi o ano que estourou a Inconfidência Mineira, foi o momento mais crítico para todos os Inconfidentes, né? Porque a situação estava mais alarmante. Só que aí, o que aconteceu? Foram duas coisas importantes que aconteceram. Os Inconfidentes estavam decididos que fariam o movimento, decretariam a independência do Estado de Minas Gerais no dia que a derrama fosse decretada. Mas, duas coisas aconteceram. Primeiramente, que foi meio que desmentido, assim, ou melhor, houveram boatos muito fortes de que, provavelmente, a derrama não seria decretada, que o Visconde Barbacena, de fato, não faria a derrama. Mas, antes mesmo que eles pudessem fazer qualquer coisa, o movimento acabou. Porque um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis delatou o movimento, ele denunciou o que estava acontecendo como forma de ter o perdão das dívidas dele pela coroa. Só que, assim, a vida dele entrou em vários colapsos depois disso, porque ele teve que ir para outro país fugido, ele ficou com fama de traidor aqui no Brasil, né? Justamente por causa disso. Acabou que poucas dívidas dele foram perdoadas, várias tretas, vários conflitos. Mas, ele foi o delator do movimento. E todos os Inconfidentes acabaram sendo presos. Um deles, que é um poeta aqui, acabou, inclusive, morrendo na prisão. E 12 deles foram condenados à morte. Só que é importante a gente lembrar que o movimento da Inconfidência Mineira foi feito justamente pela elite, pela elite econômica e pela elite intelectual. Então, assim, essa condenação de 12 pessoas muito importantes, muito ricas à morte foi uma coisa que gerou grande polêmica e grande indignação. Então, no dia seguinte dessa condenação, a pena de 11 dessas pessoas foi mudada. Então, a maior parte dos Inconfidentes foram condenados só a serem expurgados do país, a se mudarem para outros países da África, né? Eles acabaram sendo mandados para colônias portuguesas na África. E apenas um deles que foi condenado à morte, que é o chamado Tiradentes. E ele foi condenado justamente porque ele foi o único dos Inconfidentes que nunca negou o movimento. Ele, inclusive, assumiu a liderança disso. Só que, na verdade, ele não era o único líder. E porque ele também se recusou a abrir mão daqueles princípios republicanos que ele tanto acreditava. Mas acabou que o Tiradentes foi o único condenado. Ele foi condenado a ser morto. E ele foi enforcado no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792. E o corpo dele foi esquartejado. Então, vários pedaços do corpo dele foram deixados em pontos aqui das estradas de Minas Gerais. E a cabeça cortada dele foi deixada em um poste na que hoje nós chamamos de Praça Tiradentes. Hoje, no local onde a cabeça dele ficou durante muito, muito tempo, hoje tem uma estátua dele e tudo mais na praça. Nós não conseguimos gravar lá porque venta muito, 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 mas é uma praça maravilhosa. E hoje também, em frente à praça, tem o Museu da Inconfidência com o Panteão, né? Um lugar, um memorial para todos os Inconfidentes. Qual seria a bandeira do país Minas Gerais, que hoje é a bandeira do nosso Estado Minas Gerais. E foi basicamente assim que teve fim o movimento, né? Só o Tiradentes foi condenado, só o Tiradentes morreu. E é importante a gente se lembrar disso porque a Inconfidência Mineira foi um movimento separatista, um Estado que queria se tornar independente do resto do Brasil. E ela teve um tratamento muito mais brando do que outros movimentos separatistas, como, por exemplo, a Conjuração Baiana, que terminou com o governo do Brasil matando todo mundo que fez parte dela. Então, é importante a gente perceber que, como quem fez a Inconfidência Mineira era a elite do país, né? A elite intelectual, a elite econômica, essas pessoas que fizeram parte do movimento tiveram um tratamento muito mais brando do que outras pessoas que se rebelaram. Mas a importância maior do Tiradentes, que é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, que inclusive o Enem já cobrou mais de uma vez, é o significado por trás da figura que ele tomou. Quem que foi o Tiradentes? Foi um cara normal, um cara que trabalhou como dentista, que serviu ao Exército, que tentou tornar Minas Gerais um Estado independente e acabou falhando. Simples assim. Porém, em 1889, quando os militares fizeram o golpe e proclamaram a República aqui no Brasil, os militares restauraram a figura do Tiradentes e transformaram ele num herói nacional. Porque, basicamente, a República no Brasil foi um golpe proclamado pelos militares. O Brasil estava passando pelo Segundo Reinado, sendo governado pelo Dom Pedro II, e o Deodoro da Fonseca e outros militares proclamaram a República aqui no Brasil. E aí, a partir do momento em que a República foi proclamada, os militares queriam não só dar uma nova face, dar legitimidade para a República, para o golpe que eles fizeram, mas também queriam criar uma identidade nacional. Porque o Brasil é um país muito grande, cheio de pessoas diferentes, cheio de diversidades culturais. E uma das primeiras coisas que eles fizeram quando chegaram no poder foi tentar encontrar um novo herói nacional. E eles queriam uma pessoa não só que desse legitimidade para esses ideais republicanos, para o governo que eles instauraram, mas também uma pessoa que fosse semelhante a eles. E o Tiradentes foi escolhido justamente por isso, porque o Tiradentes era um ex-militar que tentou proclamar a República. Então, o Tiradentes acabou se tornando um grande herói nacional. Tanto que o Tiradentes é a única figura, o único personagem brasileiro, digamos assim, que tem um feriado só para ele, que é comemorado no país inteiro, né? O dia 21 de abril, que é o feriado do dia de Tiradentes, que foi o dia em que ele foi morto, é comemorado no Brasil inteiro. Então, é muito importante a gente ver, não só pelo feriado, mas também por todas as representações, né? Se vocês olharem as pinturas do Tiradentes, as imagens que a gente tem dele, são pinturas e são representações que foram encomendadas pelos militares anos depois da Proclamação da República, que mostram o Tiradentes como uma figura extremamente heroizada. Tanto que assim, a gente não tem pinturas e imagens do Tiradentes da época propriamente em que ele viveu. A gente só tem figuras dele que foram feitas depois da Proclamação da República. Tanto que se você perguntar para uma pessoa como que era a imagem do Tiradentes, provavelmente vai falar que ele era cabeludo, que ele era barbudo, que ele era branco, que ele era marco, que foi justamente a imagem que os militares encomendaram para ser do Tiradentes, né? Para ser uma imagem, inclusive, muito parecida com a imagem de Jesus Cristo. A pintura mais famosa do Tiradentes, que foi uma pintura feita pelo Pedro Américo só quatro anos depois da Proclamação da República, ela mostra perfeitamente toda essa imagem que os militares queriam criar do Tiradentes, né? Ela é uma pintura que mostra o Tiradentes esquartejado do lado de um crucifixo, né? Inclusive, a aparência física dele é muito parecida com a aparência de Jesus Cristo, que está logo do lado. E ela exemplifica muito bem como que os militares quiseram criar toda essa imagem deles. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente for estudar a Inconfidência Mineira, entender não só o que foi o processo em si, mas todas as significações que ele recebeu, como que ele foi estruturado e como que ele foi ressignificado várias vezes depois que o movimento aconteceu. Então, basicamente, esse foi o movimento da Inconfidência Mineira. É um movimento muito interessante, é um projeto de república que acabou não se concretizando, mas que até hoje ele tem muitas reverberações aqui no estado de Minas Gerais e no Brasil. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aprendido uma ou duas coisinhas, espero que tenha dado uma vontadezinha de conhecer o nosso país, Minas Gerais. Muito obrigada pela atenção. Se você gostou do vídeo, dê um mi piace, se inscreva no canal. Veja também o vídeo sobre a história do ciclo do ouro que teve aqui em Minas Gerais, que ficou muito maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo. Foi encontrado ouro aqui em Minas Gerais. Tanto é que aqui o nosso estado se chama Minas Gerais, justamente por causa dessa quantidade de metal que era encontrado aqui. E assim, a diferença do metal que foi encontrado aqui com os outros metais, principalmente com a prata, que era muito rica aqui nos países vizinhos ao Brasil, é que aqui em Minas Gerais o ouro era muito, muito fácil de recolher. Obrigado.